Olhando para Anemias, vamos vê-lo então como esse modelo, essa ilustração, esse exemplo de como deve ser a nossa vida de oração e ação. Começando então por aquele primeiro aspecto que eu destaquei para os irmãos, o aspecto da ordem dos fatores. É importante que nós como crentes prezemos, zelemos pela ordem dos fatores. Eu sei que lá em matemática, quando você estava aprendendo multiplicação, eu sei que você aprendeu que a ordem dos fatores não altera o produto. E foi a única regra matemática que você decorou na sua vida. Se você, assim como eu, tem um amor intenso por matemática. Mas a verdade é que na vida cristã é um pouco diferente. A vida cristã não é como matemática, graças a Deus por isso. Na vida cristã, a ordem dos fatores altera o produto. Na vida cristã, a ordem dos fatores é importante. Na matemática, 5 vezes 10 ou 10 vezes 5, você vai chegar no mesmo resultado. Mas na vida cristã, você orar e agir, agir ou orar, isso tem algum reflexo, tem algum impacto no que vem depois, tem algum impacto na sua vida cristã. E o texto menciona, como eu disse para os irmãos, em primeiro lugar, a oração. Diante da notícia do avanço dos inimigos, diante da notícia de que os inimigos estavam se articulando para atacar Jerusalém, que ainda não tinham os muros completamente construídos, já estavam avançadas, as construções já estavam avançadas, é verdade, mas ainda não era um muro completo. Diante dessa notícia, talvez as pessoas entrassem em colapso, talvez você ficasse nervoso, como aquele bichinho do A Era do Gelo, a gente vai morrer, a gente vai viver. E os inimigos se organizando para vir contra você. Mas o povo não se desespera, o que o povo faz sob a liderança de Nemias é, em primeiro lugar, orar. E por isso que a ordem dos fatores altera o produto na vida cristã. É claro que a intenção de Nemias, como eu já mencionei rapidamente aqui para os irmãos, não é tanto destacar essa ordem. O que o texto quer fazer é, de fato, destacar, enfatizar a soma desses fatores. Porém, quando nós observamos o livro de Nemias em outras porções, nós vemos esse padrão demonstrado pelos servos de Deus. Se os irmãos olharem o capítulo 2 de Nemias, os irmãos perceberão que Nemias, a exemplo do que ele faz no capítulo 4, ele primeiro ora, depois age em outros momentos da narrativa também. Se os irmãos olharem aí, os irmãos verão isso. É o diálogo que Nemias tem com o rei, quando Nemias está entristecido pelas notícias que ele recebeu de Jerusalém. O texto diz assim. No mês de Nizã, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tobei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. O temor do rei aqui, pela tristeza de Nemias, é que alguém tão próximo do rei como Nemias poderia facilmente envenená-lo, poderia facilmente participar de alguma armação contra o rei. E Nemias, percebendo que a posição dele era uma posição delicada, ele rapidamente diz, viva o rei. Pode ficar tranquilo, rei, não há nenhum plano aqui, não há nenhuma empreitada, não há nenhuma artimanha aqui contra o senhor. A minha tristeza é a seguinte. E versículo 3. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a reedifique. Observe aqui como Nemias coloca a sua piedade à frente ou mesclada a sua ação. Para Nemias a ordem dos fatores é importante. Nemias sabia o motivo da sua tristeza, ele expõe isso ao rei, mas o rei fala, então o que você quer fazer, Nemias? Nemias poderia falar para o rei, prontamente, aqui o que ele apresentou, mas ele faz questão, e o texto destaca isso, ele faz questão de primeiro orar ao Deus dos céus e então ele responde ao rei. E aqui nós temos uma das famosas orações relâmpago de Nemias. É aquela oração que não tem tempo de você ir até o quarto, você não tem tempo de se ajoelhar, você não tem tempo de ir para um lugar mais reservado, você tem tempo de fazer uma oração muito breve, Senhor me ajude porque é agora, agora é a hora, não há tempo mais. E Nemias então ora e avança ao comunicar o seu desejo ao rei, e o rei ouve o desejo pedido de Nemias. E aí E aí